O A3 Sedan equipado com motor 2 litros acaba de chegar às concessionárias da Audi em todo o Brasil. O modelo é o segundo a ser fabricado no Brasil, produzido em São José dos Pinhais, no Paraná. Na Audi, a alta tecnologia também está fortemente presente no projeto de estrutura e carroceria de todos os modelos da marca. A construção com peso leve é um dos conceitos fundamentais do projeto do A3 Sedan e levou à utilização de uma ampla variedade de materiais, combinados conforme as solicitações de cada parte do chassi, suspensão e carroceria. O A3 Sedan Ambition oferece a um motorista e demais ocupantes uma ampla gama de equipamentos de série, que o colocam em patamar equivalente a modelos de categoria premium superiores. Ele já sai de fábrica com teto solar panorâmico elétrico de série, rodas de liga leve exclusivas, com cinco raios duplos e faróis de neblina. O acabamento interno do Ambition se destaca desde a abertura das portas, que revelam soleiras exclusivas de alumínio. Os bancos têm forração de couro sintético e os dianteiros são esportivos, proporcionando maior apoio lateral nas curvas feitas em velocidades mais altas. O modelo vem ainda com ar-condicionado, com comandos digitais e duas zonas de temperaturas. O computador de bordo traz display colorido e o sistema de áudio inclui o Audi Music Interface, rádio, MMI e conexão Bluetooth. Como opcional, o Audi Nacional 2.0 pode vir equipado ainda com o Active Lane Assistance, que faz o automóvel seguir as faixas das ruas e estradas sem interferência nenhuma do motorista. Outro sistema de segurança é o ACC, ou Active Cruise Control, que combinado com uma série de outros sistemas eletrônicos, acompanha o tráfego à frente e pode até parar o veículo totalmente, evitando um acidente. Outro item importante é o sistema Audi Drive Select. Ele regula as respostas do pedal do acelerador, assistência de direção e o câmbio S-Tronic. O motorista pode variar entre os modos Comfort, Auto, Dynamic, Efficiency e Individual, ao toque de um botão. A versão Ambition topo de linha receberá um motor com maior cilindrada, o 2.0 Turbo FSI, com aumento na potência de 40 cavalos, atingindo agora 220 cavalos de potência. A aceleração de 0 a 100 km por hora ocorre em apenas 6,9 segundos, enquanto a velocidade máxima passa a ser 250 km por hora. O câmbio S-Tronic de 6 velocidades e dupla embreagem faz trocas de marchas ultra rápidas automaticamente ou comandadas pelo condutor na alavanca do console ou aletas atrás do volante. Este excepcional trem de força garante ao A3 Sedan um desempenho similar ao de modelos esportivos que utilizam o mesmo motor, entre eles o novo Audi TT. O desempenho não é o único fator diferencial do motor 2.0 TFSI. A versão se destaca também pela alta eficiência no consumo. Na estrada, o Ambition percorre até 12,8 km com 1 litro de combustível. E na cidade, ele faz 10,8 km com apenas 1 litro de combustível. Confira agora os principais números do A3 Sedan 2.0. Os clientes serão beneficiados com mais uma novidade. O preço do A3 Sedan 2.0 foi reduzido em relação à versão importada. O carro passa a custar R$ 137.990, ante os R$ 140.190 cobrados pelo modelo com motor 1.8. O A3 Sedan 2.0 Nacional chega ao mercado mais equipado, com motor mais potente. Além disso, tem mais torque, é mais rápido e ainda custa menos do que o modelo que era importado da Hungria. A3 Sedan 2.0 Nacional chega ao mercado mais potente. A3 Sedan 2.0 Nacional chega ao mercado mais potente. A3 Sedan 2.0 Nacional chega ao mercado mais potente. A3 Sedan 2.0 Nacional chega ao mercado mais potente.